Boa noite, meus caros amigos de Santo Menses e não só. Espero que todos tenham passado um ótimo domingo de Páscoa junto aos vossos familiares e que continuem a desfrutar, tirando o melhor proveito desta quarentena imposta. Eu venho aqui muito rapidamente para voltar aqui da carga com esta questão da necessidade, das ajudas, da solidariedade e também com alguma informação muito rapidamente. Depois deixarei dois ou três minutos se tiverem aqui alguma questão para me pôr. Em primeiro lugar, dizer aos Santo Menses, aos amigos de Santo Mãe e Príncipe, para quem ainda não sabe, esta semana, em princípio, seguirá um voo que levará alguns materiais médicos e hospitalares de combate ao coronavírus em Santo Mãe e Príncipe para que o estado do nosso país esteja melhor prevenido, sem que irá um laboratório e alguns kits de testes mais ofertados ou comprados pelo governo de Santo Mense. Este voo tem disponibilidade para quem tenha algum material, algum consumível, algo relacionado com a saúde e que queira ofertar ao país a disponibilidade, desde que de forma organizada e atempadamente, qualquer um de nós pode fazê-lo chegar à Embaixada de Santo Mãe e Príncipe. A pessoa responsável, a pessoa de contato na Embaixada é o GES, GES. Basta chegar, basta chegar, quem tiver este material, basta chegar e deixar cargo do GES. Agora, as pessoas têm que ter em consideração que o que se vai mandar são, essencialmente, questões ligadas à saúde, questões ligadas à prevenção do coronavírus, questões ligadas a materiais, medicamentos, tudo virado para a área da saúde, pelo que não é aconselhável de todo procurarem enviar outras coisas. Mas, se tiverem que o fazer, devem todas chegar e contactar o GES, ele melhor vos orientará. Mas, outro aspecto é que o material, tudo que for entregar, será aberto para a certificação de que o que vai são, efetivamente, destinados a este fim. Bom entender, os materiais são destinados aos fins de combate ao coronavírus e não para ações individuais de pessoas ou de grupo. É bom que entendam isto para que não haja aqui qualquer equívoco. Esta é uma primeira informação. Faço aqui a nota de reparo. Vi ontem, tenho que dar aqui os parabéns à Elisabeth Carvalho, à Antonieta Almeida e ao Alexander, do Departamento, acho que é o diretor da Direção de Empreendedorismo em Santo Maio Príncipe. A campanha que nós iniciamos ontem, entre uma colaboração estreita, as Diásporas Santo Mense e a Sociedade Civil de Santo Maio Príncipe, acho que, apesar de algumas críticas, a campanha foi um êxito e espero que, de facto, através desta campanha, outros grupos organizados ou não, ou outros que queiram colaborar connosco, sigam este exemplo e tomem este exemplo como modelo do que nós, Santo Mense, podemos fazer, cada um individualmente, sem grande esforço. Nós iniciamos esta campanha ontem de distribuição do sabão. O porquê sabão? Com certeza que entenderão que o sabão, a primeira medida de prevenção, segundo a OMS, os protocolos todos assumidos pelos países, a primeira medida de prevenção é lavar as mãos com água e sabão. Por isso, tomamos aquela iniciativa ontem de ser o sabão. A água podemos encontrar a qualquer parque. Houve quem disse que a água, ou seja, onde nós distribuímos o sabão, não chegava água. Mas a água nós podemos encontrar em qualquer parque, mesmo no mar, mesmo ao lado. Nós temos o mar, se for necessário. Houve, inclusive, uma proposta que achei imensa graça. Alguém que respondeu face ao outro, que dizia que não chegava água, ou que estavam a criticar a campanha por ser o sabão, houve alguém que até disse, já deram, nos deram sabão, agora deem água. Se cada um de nós, mesmo um cêntimo que pudermos dar, para esta prevenção, acho que o país ficará a ganhar. Esta solidariedade é preciso. Elizabeth Carvalho, estás de parabéns. O António Almeida, estás de parabéns. O Alexander, estás de parabéns. E todos nós que estamos a contribuir, porque há várias pessoas que estão aqui a contribuir, para esta campanha. Não iniciamos no Príncipe, conforme tínhamos previsto para hoje. Tem a ver com questões meramente logísticas, mas esperemos que no Príncipe, na quarta-feira, quando nós retomarmos de novo a campanha em Santo Domingo. Que desta vez, não será só sabão, já será sabão e algumas máscaras, algumas máscaras, nós já estaremos também, não esperemos também, já estar a ter a campanha iniciada no Príncipe. É o que nós podemos fazer. É o desafio que todos nós temos pela frente. Cada um de nós pode fazê-lo muito bem. Cada um de nós pode fazê-lo muito bem. E faço votos que aproveitemos essa ocasião para ser solidários. Aos que mais tenham, em Santo Domingo e Príncipe e no mundo, só vos pedimos que distribuam, que ajudem. Aos que menos tenham, vamos ser mais solidários. E com isto nós conseguiremos vencer este desafio. Continuamos disponível aqui para receber qualquer apoio de pessoas que queiram nos ajudar, que queiram estar connosco neste desafio. Eu sou o contato em Portugal. Elisabeth Carvalho. Contato em Santo Domingo e Príncipe. Com o Príncipe articularemos. Está tudo em articulação. Nós os dois somos os dois contatos. Quem quiser fazer os seus donativos materiais ou financeiros, façam connosco. E podem estar certos e seguros de que aos dinatários, estes apoios chegarão e em segurança. O que vamos fazer com algum apoio que já recebemos, ou pelo menos referidos para... Ou pelo menos já com intenções prévias. E que temos a certeza que iremos recebê-lo. Alguns, de facto, são para aquelas campanhas no terreno que nós, enquanto sociedade civil, iremos fazer. Outros apoios. Iremos ajudar as nossas autoridades a comprar no reforço de mais alguns bens necessários para esta campanha a partir de Portugal e também no país. Vamos comprar álcool. No caso, em Santo Domingo e Príncipe. Vamos comprar álcool em Santo Domingo. É uma forma também de incentivarmos o próprio empreendedorismo. Parabéns o empresário da iniciativa de produção de álcool. Uma forma também de ajudar o empresário, para incentivar este empreendedorismo. Vamos comprar álcool a ele. E o resto de bens, o que não for possível comprar em Santo Domingo e Príncipe, nós os compraremos cá. Nós juntaremos este... Tudo o que nós compramos será entregue ao governo para este fim. Medidas de prevenções. Medidas de prevenções continuam a ser as que todos nós, felizmente, já as conhecemos. As medidas básicas de prevenção já as conhecemos. Mas se pula muita informação interessante. Informações interessantes que não custam nada, uma vez que não mata. Vi ainda hoje uma que dizia que valia a pena com explicações científicas, que não vou entrar em explicações científicas, não sou da área, que vale a pena quem tiver um bocado de sal e água, ponha na boca, bochecha, bochecha a boca. A explicação científica não vou dar, mas isto tem a ver com o pH. Não vou dar porque não sou cientista, mas não faz mal nenhum nós bochecharmos a boca com água e sal. Outra é com a questão da alcalinidade. Tudo o que pudermos consumir, tudo o que pudermos consumir que tenha mais alcalinidade, melhor também. São algumas ideias que circulam por aí, que não faz mal nenhum. Penso que nós, em Santo Meio e Príncipe, vamos ganhar esta batalha. Um aspecto menos agradável que está a acontecer em Santo Meio e Príncipe, segundo informações que tenho, há uma senhora que está retida no aeroporto do Príncipe, sem que percebamos exatamente porquê, mas a história é muito simples. A senhora estava internada no Hospital do Príncipe há mais de 10 dias com problemas de parto e, a seguir, no último voo para Santo Meio, já que o Príncipe, em termos de assistência médica, já estava ultrapassada todas as possibilidades de ser do Príncipe. A senhora padece também de asma, teve aqui alguma crise de asma, razão para a suspeita, como é normal nesta altura, para a suspeita de ser coronavírus. A senhora foi isolada, não há, já passou quase uma semana, 10 dias passaram, 10 dias passaram, não há sintomas nenhum e não há meios para as autoridades tomarem alguma decisão, sobretudo as autoridades locais do Príncipe, sobretudo atendendo que a senhora está grávida, está debilitada, quer emocionalmente, quer fisicamente. As autoridades do Príncipe deveriam atender a essa situação e, como está provado que a senhora não tem coronavírus, não faz sentido manter a senhora e os seus dois familiares naquele isolamento no aeroporto do Príncipe, conforme nós conhecemos, que não têm condições para tal. Alguém grávida, que emocionalmente já está perturbada, porque esteve internada 10 dias, e se esta senhora, de facto, tivesse alguma infecção, porquê que só é ela e a familiar que foi visitá-la, que foi acompanhá-la ao aeroporto? Porque se tivesse infectado aquela senhora, nós teríamos o Príncipe todo infectado, porque a senhora esteve internada no hospital 10 dias, foi assistida pelos profissionais hospitalares, foi visitada por várias pessoas e, nesta altura, nós teríamos o problema gravíssimo de coronavírus no Príncipe. E reparem que só está em quarentena, no aeroporto, aquela senhora e as duas pessoas que foram visitá-la. Quantos contatos não teve esta senhora com toda a sociedade? Mas, felizmente, o que eu posso dizer, felizmente, a senhora não está afetada segundo os resultados. É preciso que as autoridades do Príncipe entendam de que há uma autoridade nacional e que este não é um método. E esperemos que possam, de facto, resolver com alguma urgência o caso desta senhora. É uma questão humanitária que está aí em causa. Vou ver se tenho aqui algumas questões. Se tiver alguma questão, respondo. Se não tiver, desisto. Se não tiver, não estou a ter acesso ao sistema. Como sabem, por vezes, os sistemas falham e pode ser este aqui o caso, que não estou a entender. Acho que não tenho nenhuma questão. Pelo menos não vejo aqui. Não consigo visualizar. Tenho o sistema da internet aqui bloqueado. E penso que, no essencial, passei a mensagem que quis passar. Uma, a questão. Qualquer santo-mense, qualquer amigo de Santo Meio-Príncipe que tenha algum bem material e que queira bem material para assistência neste combate de prevenção em Santo Meio-Príncipe. Porque nós falámos de combate, estamos a falar de guerra. Mas em Santo Meio-Príncipe, felizmente, não estamos em guerra contra o coronavírus. Se não, estamos numa ação de prevenção e combate. Esperemos que não tenhamos nunca necessidade de entrar em guerra com o coronavírus em Santo Meio-Príncipe. Que seja simplesmente o combate. simplesmente prevenção. Com isto, meus caros cidadãos, eu me despeço, desejando a todos vocês uma continuação de Páscoa felizes e que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Um bem-haja a todos. Santo Meio-Príncipe acima de todos, Deus acima de todos. Amém.